Fala pessoal, vídeozinho especial! Olha só, agora hoje eu me consagro, né? Agora realmente eu virei youtuber mesmo, tá? É, vamos lá, vamos responder os comentários, ou comentar os comentários, eu não sei, Edição, qual que é o nome desse quadro? Eu não sei. Tá, isso é novo pra mim, é bizarro, mas vamos gerar conteúdo, né? Pra continuar gerando esse conteúdo, vou pedir encarecidamente, se inscreve no canal, vê se você, talvez você já era inscrito e o YouTube foi lá e te cortou, né? Que acontece bastante isso aí, então confere aí sua inscrição, se você não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa o like aí, talvez o seu comentário apareça nos próximos vídeos, né? Já que a gente vai entrar com essa agora, e tem muito comentário bem triste que eu não queria comentar, certo? É, outra coisa, quem quiser enviar equipamentos, entra no primeiro link na descrição desse vídeo, e lá você vai escolher a unidade que você quer, preencher um formulário, enviar o formulário, e você vai receber um e-mail automático de resposta. Nesse e-mail tem as informações pra poder enviar ou trazer o equipamento na unidade que você quer. Além dos contatos também, caso queira falar direto por WhatsApp, ou alguma coisa assim. Outra coisa é o curso de BIOS, tá rolando um lançamento de curso de BIOS, as matrículas já estão abertas, diferente de qualquer outro curso, esse curso agora, as matrículas já estão abertas. Então se você quer se matricular, entra no site, entra na parte de cursos e tem um curso de BIOS. Lá dentro dessa página tem um vídeo e tem algumas informações que eu te imploro, assista ao vídeo ou leia as informações antes de comprar esse curso. As vagas são limitadas, talvez até no momento desse vídeo que eu estou gravando, até o lançamento dele, as vagas já estão acabados, é um lançamento que não vai se repetir, mas pode ficar tranquilo, é um valor muito baixo. É um valor pra você conseguir ganhar um dinheiro aí, seja vendendo BIOS ou reparando BIOS. Certamente eu devo ter até algum tipo de retaliação, no momento que eu estou gravando isso aqui eu ainda não anunciei, tá? Então no momento que você está vendo eu já anunciei, mas no momento que eu estou gravando eu não anunciei. Então talvez eu tenha até a retaliação de algumas empresas que ganham dinheiro só vendendo BIOS. Talvez você consiga aí também conseguir fazer um dinheiro extra vendendo BIOS ou consertando equipamentos, beleza? Mas assiste o vídeo lá antes de você fazer a compra. Aproveita que certamente talvez tenha vaga ainda nesse momento. Vamos lá, o que é esse vídeo aqui, pessoal? Leitor, ele está inventando moda demais, né? Realmente está inventando moda demais, talvez vai dar certo isso aí, né? Olha só, a editora... Está aqui na cabeça que quer que eu leia os comentários, né? Que eu responda os comentários. Então o que é que eu falei? Não, beleza. Quer que eu faça? Eu faço. Mas seleciono os comentários de você, inclusive pode ser comentário de zoeira, sei lá. Você vai decidir, não sou eu. E eu vou fazer a leitura desses comentários. Assim como o vídeo lá que eu fiz do Bruno, Bruno não sei o quê, né? É que eu não tinha visto o vídeo, eu não vi o vídeo, eu não conheci o cara. Se eu soubesse que ele é amigo do Felipe Neto, que eu não sabia, eu não tinha gravado, eu não sabia, tá? No vídeo que eu fiz, eu não vi nenhum outro vídeo dele, mas naquele vídeo que eu fiz o React lá, ele mostrou um ar-condicionado, né? Um takezinho no ar-condicionado. Aí eu presumi que ele fazia coisa e tecnologia. Eu não sabia que tinha a ver com o Felipe Neto, eu não sabia. E no momento que eu descobri que o negócio era fake, minha expressão muda completamente, porque eu fiquei, ah, não, eu estou crejando que eu caí no beijo do cara. E eu caí no beijo do cara, tá? Então se eu soubesse, meu Deus, que tristeza. Aí vou tirar do ar. Falei, ah, não vou tirar mais não, mas também não faço mais, né? Não com esse mongol, né? Porque, nossa senhora, ei, meu Deus do céu. Tá? Então assim, aqui a mesma coisa. Não, nada a ver, irmão. Eu não li. Ela imprimiu pra mim, tá? Na edição ela deve colocar na tela, né? Mas ela imprimiu pra mim nos comentários. Eu estou com medo disso aqui. Porque eu acho que vai ser muito zoeira. Tá? Mas vamos lá, né? Aqui acho que são 10 comentários, tá? Eu vou fazer a leitura deles. Se você gosta do conteúdo, assiste ao final. Se você gostar, aí você comenta. Aqui embaixo. Olha lá, eu estou com medo de abrir isso aqui. Eu fui abrir. Ela falou assim, não, Jesus, não pode abrir não. Você tem que ler na hora. Eu falei, sério? É, sério. Então tá, então beleza. Vamos lá, então vamos lá, né? Ai, ai. Primeira. BRN Informática. É correto afirmar que uma assistência trocadora... Olha, essa eu gostei. Essa eu tinha lido já, mas... Quando o cara comentou, tá? É correto afirmar que uma assistência trocadora de peças não é uma assistência? Falo isso porque quando há defeito em placa-mãe, eu substituo por uma nova e entrego a ruim para o cliente. Não, nada de errado, cara. Assim, eu não vejo nada de errado trocar peça. Pelo contrário, em alguns casos é necessário trocar peça. Eu acho que é mais o perfil da empresa. Tem empresa que é trocadora de peça. E não coloco isso no sentido pejorativo, tá? É trocadora de peça, porque vale mais a pena. Sei lá, ou não tem especialista nisso, né? Na parte de reparo. Então, não é um problema, cara. Assim, desde que defina para o cliente sempre o que está sendo feito. Ou melhor, o que foi feito. Porque muitas vezes tem que fazer para falar o que foi feito. Então, eu não vejo problema nenhum a assistência que troca peça. Pelo contrário, eu até estimulo, né? Se tem a peça para trocar, troca. Não é um problema. Tá aí, sempre fala para o cliente. Olha só, não fazemos reparo. É o que eu falei aqui. Não fazemos reparo. Ou então, não conseguimos fazer o reparo desse equipamento. Tem outra placa para trocar. Aceita. O valor é esse aumentando ou não, né? Aceitou. Show. Não vejo problema, não. Próximo. Danilo Silva. Eu assisti esse vídeo numa TV de tubo de 29 polegadas. Pelo box TV Android. E o magnetismo do ímã machucou minha tela plana. Amanhã levarei minha TV amigavelmente para vocês consertarem. Provavelmente vai ter que trocar o cinescópio. Pessoal, ele está falando do vídeo do ímã, do ímã do HD. Eu até falo isso no vídeo lá da tela. Antigamente, para quem não sabe, a forma que existia aqui, as TVs eram feitas, né? Dentro da TV tinha um gás lá, que ele era polarizado, né? Que, enfim, né? Que fazia com que chegar o ímã perto, ou ter caixa de som perto, mudava a cor. Então ficava mais vermelho, ficava mais azul, tá? Eu vivi essa época, certo? E o meu pai mesmo que trabalhou com isso muito tempo, ele tinha um desmagnetizador, né? Que era tipo uma bobina mais grande, enrolada, que passava perto da TV para voltar, para normalizar a TV. Então ele fala sobre isso aqui, tá? Então, certamente o Danilo aí é da minha idade. Velho igual eu, Danilo Silva. Porque isso aqui é só quem é antigo que sabe. A partir dos anos 2000, né? Quem está com seus 19 anos aí, 18 anos, não vão entender essa referência, não vão entender essa piada. Certo? Elias Donizete. Cadê a Getina? Cara, ela está de férias. Beleza? Rodrigo Prevedel. Esse cara aqui comenta bastante, tá? E o legal é que a editora não colocou o vídeo, né? E vídeo que é? Eu estou decifrando aqui, tá? Fico na torcida para a moça permanecer no trabalho das edições, não puxando o saco dela mesmo, né? Não estou acreditando. É um ótimo trabalho e o canal de agora em diante só vai crescer. Sucesso. Puxar a sardinha para ela, ela quer, né? Ah, bom saber disso aqui. Getúlio, quando o canal chegar aos 100 mil, Entra numa banheira de componentes de placa de vídeo e placa manha. Cara, eu certamente ia machucar bastante se eu fizesse isso. Mas, comenta aqui embaixo. O que é que rola quando fizer 100 mil inscritos? Quem vai fazer? O que é que rola? O que vocês acham aí? Deem sugestões de como seria a comemoração quando fizer 100 mil inscritos. Me fala aí. Marcos Vinícius. Porra, cara. Nada a ver isso. Se quiser dar risada, vou assistir stand-up. Não, não era para pegar esse vídeo, não. Esse comentário, não. Ai, ai. Vai dar asa a cobra, senhor. Marcos Vinícius. Obviamente, temos alguém aí bem estressadinho com a vida, né? Cata a vida, puta! Que não pode rir em momento algum, né? Está lá sério. Eu estou lá fazendo a Sweet Dreams, né? Pulando na cadeira lá e que eu acho muito engraçado. Meu Deus, eu acho muito engraçado. Aí, eu estou fazendo um negócio desse. E olha, olha. Não vou rir. Não vou rir. Ah, meu Deus do céu. Cara, na moral, não sei se eu posso falar isso. Edição, se você não puder, corta, tá? Marcos Vinícius. Vai transar, cara. Vamos lá. Luisenberg Souto Pereira. Getúlio, me perdoe a expressão, mas você é um cara... Mas, cara, você é foda. Eu sou muito ruim, meu Deus do céu. Mas, cara, você é foda. Curti demais. Eu respeito gente assim, igual você, que realmente sabe o que faz. E não uns... Eu não posso falar esse nome, gente. E não uns Jped da vida. PS, eu aprendo muito com seus vídeos. Parabéns. Muito obrigado, Luisenberg. Não, não sou foda, cara. Eu sou normal e erro pra caramba. E o meu conhecimento é extremamente limitado. Mas, obrigado por considerar isso. Obrigado por me respeitar também. E, enfim, o resto eu não posso falar aqui, não. E que bom que você aprende, cara. A intenção é essa. É zoar um pouco e também fazer rir, porque faz parte. Se não for rir, vai chorar. Então, vamos fazer o quê, né? Jefferson Nogueira de Oliveira. Vídeozinho de meia hora. Isso é um curta-metragem. Por incrível que pareça, muitas pessoas gostam de vídeos longos. Os vídeos que são curtos, as pessoas não costumam gostar tanto. Então, eu não sei se foi um elogio ou não. Acho que sim, porque ele é um comentário positivo ou não. Melhor dizendo, né? Porque não foi bem um elogio. Mas ele colocou risos. Isso é um curta-metragem. É, realmente. Imagina pra gravar. Imagina pra editar. Um vídeo de meia hora aí, edição. Olha aí quanto tempo você demora pra editar um vídeo de meia hora. 2.000 anos depois. Tá? É... Paper vs Everything. É, isso mesmo. Ué, era inscrito no seu canal e fui desinscrito. É, acontece. Acontece bastante. Então, por isso que eu tô falando agora. Confere a inscrição. Porque o YouTube, ele costuma desinscrever as pessoas sem nenhum motivo. Não sei por quê, né? Comenta aí, hashtag YouTube lixo. Né? Se você concorda com isso. AbsintheNight. É... Se demitir o editor, vou abrir uma reclamação no reclame aqui. 95 comentários. Meu Deus do céu. Olha só. Eu vou responder essa última pergunta. Eu vou responder... Essa última pergunta não, né? Essa última afirmação eu vou responder. Igual eu respondo nos comentários. Algumas pessoas acham que eu podo os comentários. Que eu vou lá e excluo os comentários. Aí a pessoa falou... Getúlio, você é um gordo. Aí o comentário... Aí eu respondo, aí passa a ser a dor e os comentários sumiram. Pessoal, é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que eu posso excluir, a pessoa que comentou também pode. Então, por que eu tô dizendo isso? Edição. Se demitir o editor, vou abrir uma reclamação no reclame aqui. Não é porque o editor pode sair que foi eu que demiti. Tá? Pode ser que a pessoa se demitiu também. Que coisa absurda. Certo? Então, não sei, né? Se edição tiver porca, pode saber que eu voltei. Mas não quer dizer que eu demiti. Então, não venha abrir reclamação por conta disso. Beleza? É isso aí. Se você quer que o seu comentário apareça aí no próximo vídeo, tá? Faz um comentário interessante que a gente pode... Quem sabe o seu comentário aparece no vídeo. Beleza? Valeu aí. Tchau. Tchau.